Se você quer brincar, é com patatá. Se você quer sorrir e brincar, patati patatá. Se você quer sorrir e brincar, patati patatá. Chegou, chegou, tá na hora da alegria, o circo tem palhaço, tem, tem todo dia. O circo tem palhaço, tem, tem todo dia. Chegou, chegou, tá na hora da alegria, chegou, chegou, tá na hora da alegria. O circo tem palhaço, tem, tem todo dia, o circo tem palhaço, tem, tem todo dia. Bate no bumbum, 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 bumbum. Na lupa é só, 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 só. Tem barata aqui, kiki, kiki, kiki. O meu vale é dó, 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 dó. Tem de pó, cacá, 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 cacá. Chupa picolé, lé, 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 lé. Se a vaca sim, não faz xixi. Na sua vovó, nosso circo é o maior. La, 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 la Vamos lá, vamos lá!